caralho ai ta lançando várias mesmo, papo é reto ela passou olhando nós deu uma risadinha sabe que nós é colecionador de putinha toma 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 pau putinha toma 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 putinha Toma pau putinha, toma pau putinha Tu não é nenhuma princesa, muito menos cinderela Desce a porra da xereca Desce a porra da xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca No pau vem de perna aberta Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca Ela vem não esfrega, esfrega Desce no pau xereca Desce no pau xereca Desce no pau xereca Desce a DJ Chavinho, respeita por favor Toma 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 Tom Toma pau putinha, toma pau putinha Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Desce a porra da xereca Desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca No pau vem de perna aberta Desce com a xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Ela vem, não esfrega, esfrega Desce no pau xereca Desce a DJ Chavinho, respeita por favor Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado